Olá, seja muito bem-vindo ao meu curso de Teoria da Constituição. Eu sou o professor Matheus e essa vai ser a segunda parte da minha aula sobre Constituição, Conceito e Classificações. Na primeira parte dessa aula eu expliquei para você o conceito de Constituição e expliquei a distinção entre uma Constituição em sentido material, em sentido formal e em sentido instrumental. Nessa segunda parte a gente vai continuar essa aula com outras classificações. Então a primeira classificação que eu trago aqui para você hoje é a distinção entre uma Constituição analítica e uma Constituição sintética. Ou o que é uma Constituição concisa e uma Constituição prolixa. Basicamente a ideia é a seguinte, uma Constituição sintética ou concisa é aquela Constituição que é extremamente curta em termos de tamanho mesmo, em termos de número de artigos. Por quê? Porque essa Constituição sintética ou concisa, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer ali aqueles três pontos ou normas constitucionais referentes àqueles três pontos que eu citei na primeira parte dessa aula. Ou seja, a ideia de organização do poder político do Estado, a ideia de direitos e liberdades dos cidadãos e a ideia de acatamento das normas constitucionais. Ou seja, diz respeito à garantia da Constituição. Ficando todos os demais elementos, outros elementos, outras relações sociais que precisam ser reguladas pela norma, ficando então essas outras relações na legislação ordinária. Então o exemplo maior de uma Constituição sintética ou concisa é a Constituição dos Estados Unidos, que tem sete artigos. Esses artigos têm ali algumas subseções, mas é muito pequeno. E 27 emendas, desde que a Constituição americana foi promulgada em 1787. Já a Constituição analítica ou prolixa é aquela Constituição que busca regular tudo. Ou seja, é uma Constituição que é extensa no número de artigos e que busca ali trazer todos os detalhes de todas as relações sociais possíveis. Óbvio que eu não estou falando, obviamente, de tudo. Regular tudo é impossível. Mas o que precisa ficar claro para você é isso. A Constituição sintética busca regular apenas aqueles três pontos, que são os três elementos fundamentais do Estado, e a Constituição analítica busca regular o maior número possível de situações. E o exemplo é a Constituição brasileira, que tem aí 250 artigos e neste momento em que eu estou fazendo essa aula, novembro de 2017, até agora, a Constituição tem 96 emendas, desde 1988. Então, nessa perspectiva, a Constituição brasileira, também a Constituição portuguesa, são Constituições analíticas, repito, porque tentam classificar, tentam regular todas as situações, ou, se não todas, o maior número possível de relações sociais. E essa classificação é importante para dizer ou para poder explicar se as Constituições serão ou não efetivas, eficazes, se elas trarão resultado. Então, de maneira geral, o que se percebe é que as Constituições sintéticas são mais eficazes, são mais efetivas, garantem efetivamente a normatividade e são efetivamente aplicadas, enquanto que as Constituições analíticas nem sempre, ou com as Constituições analíticas, nem sempre isso ocorre. E isso nem sempre ocorre, porque essas Constituições vão tentar regular tudo e, no final das contas, acabam não conseguindo regular nada. Uma outra distinção, ou uma outra classificação que se tem, é essa distinção entre a Constituição estatutária e a Constituição programática. Grosso modo, o que é a Constituição estatutária? Como eu coloquei aqui, a estatutária seriam aquelas que se apresentam como um simples estatuto jurídico do Estado, definindo a organização do poder político, a participação política dos cidadãos e também os direitos fundamentais. Ou seja, não define objetivos ou programas de ação. Então, a ideia aqui é bastante simples. A Constituição estatutária se apresenta meramente como um conjunto de regras. Para usar aqui a expressão do Norberto Bobbio quando ele fala sobre democracia. Ou seja, Constituição estatutária é aquela que possui um conjunto de regras dizendo quais são os direitos, como se dá a participação e ponto final. Já a Constituição programática seriam aquelas que, além desses elementos, definem programas de ação. Ou seja, definem objetivos que o Estado precisa cumprir. E mais do que isso, elas definem como o Estado deve cumprir. A Constituição programática, então, seria aquela Constituição que intervém, digamos assim, na esfera social, que intervém na esfera econômica, em outras palavras, que diz o que precisa ser feito e como aquilo precisa ser feito. E aí, de novo, usando exemplos, a Constituição americana é uma Constituição estatutária, porque ela se apresenta como um mero estatuto, como um mero conjunto de regras. E óbvio que o mero aqui, entre aspas, é claro, né? Ela se apresenta, então, como esse conjunto de regras. Enquanto a Constituição brasileira é uma Constituição programática, porque ela traz ali alguns objetivos. Basta que a gente olhe ali o artigo terceiro da Constituição brasileira, que traz os objetivos do Estado brasileiro, os artigos da lei terceira, depois do quarto, os princípios pelos quais a República Federativa do Brasil se rege, e se percebe claramente ali que existe um programa de ação, que existe um objetivo a ser concretizado, com base na Constituição, no âmbito econômico e social. Então, essa vai ser a diferença aí entre uma Constituição estatutária e uma Constituição programática. Depois a gente passa para uma outra classificação, a distinção entre Constituição rígida e Constituição flexível. E aqui o critério de classificação é muito simples. A Constituição rígida é aquela cuja alteração é feita por meio de um procedimento que é diferenciado em relação ao procedimento da lei ordinária. Então, é o caso brasileiro, ou seja, para que seja aprovada uma emenda à Constituição, segue-se ali um determinado processo legislativo, que em tese é mais difícil, é mais trabalhoso, é mais complicado de ser seguido, em termos de apoio dos parlamentares, do que a votação de uma lei ordinária. Então, essa vai ser a ideia de uma Constituição rígida. Repito, é aquela cujo procedimento para a sua alteração é mais dificultoso, é mais trabalhoso do que o procedimento de aprovação de uma lei ordinária comum. Por sua vez, a Constituição flexível é aquela que permite uma alteração da Constituição com muito mais facilidade, geralmente seguindo o mesmo processo legislativo de uma lei ordinária. E aí, de maneira geral, as Constituições escritas são Constituições rígidas e as Constituições não escritas ou consuetudinárias são Constituições flexíveis. O detalhe é o seguinte, é que, curiosamente, o fato de uma Constituição ser escrita e rígida não impede a sua alteração, como é o caso brasileiro, que eu falei agora há pouco. Quer dizer, o caso brasileiro aí, em menos de 30 anos, existem quase 100 emendas constitucionais, o que mostra, então, a possibilidade de alteração da Constituição com uma certa facilidade, ainda que o procedimento, repito, seja mais trabalhoso e mais difícil, de certa forma, do que o procedimento legislativo da lei ordinária. E, por outro lado, o fato de uma Constituição ser flexível e, portanto, ela ser mais fácil, ser mais fácil de ser alterada, não significa dizer que haja alterações constantes, que é o caso do Reino Unido. Possui, como eu disse, uma Constituição não escrita, ou a maior parte é não escrita, a Constituição é flexível, portanto, é possível alterar a Constituição do Reino Unido da mesma forma que se cria uma nova lei ordinária, o procedimento não é mais difícil, o procedimento é o mesmo, mas não quer dizer que a lei constitucional inglesa, ou britânica, no caso, seja alterada constantemente. Então, existem essas associações entre Constituição escrita e rígida, um processo mais difícil de ser alterado, e a Constituição consuetudinária e flexível, um processo mais fácil de ser alterado, mas não quer dizer que isso efetivamente ocorra na realidade. A gente passa agora para uma outra classificação, é a classificação entre Constituições outorgadas, pactícias ou promulgadas. E qual vai ser, então, a diferença entre elas? A Constituição outorgada é aquela que entra em vigor por causa da vontade do governante. Mas perceba, a vontade do governante sem refletir a vontade do cidadão, a vontade do povo. Então, é aquela situação em que o governante vai lá e diz, olha, a partir de hoje está em vigor esta Constituição. Ponto final. Foi o caso, na situação do Brasil, no caso do Brasil, foi o caso da Constituição de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro I, ou a Constituição de 1967 foi outorgada pelos militares. Ainda que ali exista quem diga que, no caso dos militares, ela foi promulgada porque foi criada pelo Congresso Nacional. Mas a gente sabe, existe ali um período de ditadura, portanto, a Constituição de 67 é uma Constituição outorgada. Em outras palavras, e para fechar, então, a Constituição outorgada, repito, é aquela que entra em vigor com base na vontade do governante. Um outro tipo de Constituição é a Constituição chamada de pactícia, ou seja, é a Constituição que entra em vigor como consequência de um pacto entre forças políticas distintas. Então, imaginemos aí uma situação em que em um determinado país existam dois polos de poder. Por exemplo, vamos imaginar, com um exemplo fictício aqui, e a Colômbia. Então, existe o governo e existe as FARC. Então, são duas forças políticas. A partir do momento em que essas duas forças políticas chegassem a um acordo sobre o texto constitucional e essa Constituição entrasse em vigor, essa seria a situação de uma Constituição pactícia. Repito, aquela que é decorrente de um pacto entre as principais forças políticas do país. E, por fim, a gente tem aí a Constituição promulgada. Grosso modo, a Constituição promulgada é aquela que é resultado de um processo legislativo em que estão ali presentes representantes da sociedade, representantes dos cidadãos. Então, essa Constituição entra em vigor como um resultado, como um reflexo da vontade do povo. Então, do ponto de vista jurídico, esse é o caso da Constituição de 1988. É uma Constituição promulgada porque ela foi criada com base em um processo democrático. Os cidadãos elegeram a Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte criou o texto constitucional e ele entrou em vigor. Foi, portanto, promulgada. E a última classificação que eu trago aqui para você na aula de hoje é essa distinção entre Constituição normativa, Constituição nominal e Constituição semântica. Então, primeiro, o que significa essa classificação ou a que ela se refere? Essa classificação diz respeito à questão da efetividade do texto constitucional na limitação do poder político. Como eu disse lá na primeira aula desse curso, na aula sobre constitucionalismo, uma das funções do constitucionalismo e da Constituição é estabelecer a estrutura do Estado de maneira a limitar a sua atuação. Então, por outras palavras, essa classificação aqui visa a definir o quê? Se a Constituição efetivamente limita o poder político e faz com que o poder político atue no âmbito daquilo que está previsto na norma constitucional ou se a Constituição é a que me permita usar assim essa expressão é apenas um pedaço de papel que não se reflete na realidade no que diz respeito ao poder político. Então, nessa perspectiva, a Constituição normativa é aquela cujas normas regulam efetivamente o processo político e em que o processo político se ajusta a essas normas. Então, nessa perspectiva ou nesse sentido, é aquela situação em que a Constituição diz sobre o processo político. Acontece, deve acontecer sim e o processo político então se encaixa naquilo que a Constituição diz. E aí, conforme diz o professor Alexandrino, esse é o tipo de Constituição típica de um sistema democrático. Quer dizer, é aquela situação, repito, em que a estrutura política do país, do Estado, da sociedade se adequa às normas constitucionais. Se adequa no sentido que dissegue, concretiza as normas constitucionais. Por sua vez, a Constituição nominal é aquela que não consegue regular o processo político, ficando sem realidade existencial por falta de correspondência na prática política. Ou seja, as normas constitucionais prevêem a alimentação do poder político, mas elas não são efetivadas na realidade. por isso que ela se chama de nominal. Nominalmente existe aquilo dali. O processo político deve seguir aqueles critérios, mas na prática isso não acontece. Então ela acaba sendo apenas ali no nome, entre aspas, daí a ideia do nominal. E esse tipo de Constituição vai estar presente em regimes autoritários, por isso que a gente pode dizer que a Constituição de 1967 no Brasil alterada pela emenda constitucional número 1 de 69 era uma Constituição nominal, quer dizer, pegue aí essa Constituição de 67 e veja que ela diz lá que o poder emana do povo, do mesmo jeito que a Constituição de 88 diz. Só que a gente sabe que na realidade não era assim devido a se viver em um regime ditatorial naquele momento. Então aqui isso é uma Constituição nominal. Ela diz uma coisa sobre o processo político, mas isso não se efetiva na realidade. Então a Constituição nominal é típica de um regime autoritário, de um regime de transição, e aqui é um regime de transição no seu sentido negativo, ou seja, de um regime democrático para um regime ditatorial, como é o caso de Angola, alguns autores colocam que nesse momento Angola está passando por esse processo, ou no caso ainda existe essa Constituição nominal em regimes que são democráticos, ou são pelo menos nominalmente democráticos, mas que não conseguem efetivamente colocar em prática tudo aquilo que está previsto na Constituição. Então lembrando que essa classificação diz respeito ao controle jurídico do processo político. Então a Constituição nominal também se adequa àquele país por exemplo que realiza eleições com frequência, ou seja, ali naquele período, vamos colocar aí de quatro em quatro anos por exemplo, ocorrem eleições, então existe um sistema partidário estabelecido por exemplo, mas existem alguns momentos em que esse sistema político foge aquilo que está na Constituição. Então nesse caso existiria também essa ideia da Constituição nominal. E por fim a gente tem a Constituição semântica. A Constituição semântica nada mais é do que a transfiguração em norma constitucional da situação política. Então a Constituição semântica ela é ou ela corresponderia a um ditador por exemplo que já manda manda do jeito que ele bem entender e aí para tentar legalizar o seu mando ele escreve a Constituição e diz olha o poder político é regulado dessa forma essa forma que ele já está ali inserido. Então aqui a Constituição semântica é exatamente uma inversão do processo democrático. Se a Constituição normativa que eu falei agora típica de países democráticos é aquela em que a política se submete ao direito na Constituição semântica é o contrário é o direito que se submete à política. Por isso que aqui pegando as palavras do professor Alexandrinho a gente tem que a Constituição semântica é aquela cuja realidade ontológica não é senão a formalização da situação do poder político existente em benefício exclusivo dos detentores de fato do poder que dominam a máquina de coação do Estado servindo portanto para estabilizar e perpetuar uma determinada classe política no poder. então repito a normativa é aquela que efetivamente limita o poder político a nominal é aquela de um regime autoritário ou de um regime de transição ou de um regime democrático mas com deficiências e a semântica é aquela que é utilizada simplesmente para legalizar uma situação política já existente de fato mas não de direito. essas então foram as classificações de constituições se você tem alguma dúvida deixe aqui nos comentários a sua pergunta ou a sua crítica ou a sua sugestão que eu vou voltar aqui e vou responder para você e claro não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que você seja o primeiro a receber as notificações das próximas aulas desse meu curso de teoria constitucional que eu vou disponibilizar por aqui. muito obrigado por ter assistido um abraço e até a próxima.